Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal, eu sou Igor Silva e vamos agora entrar numa sintonia novamente a gente. E hoje o nosso tema é revelações para os seus próximos sete dias. Vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida em até sete dias. Quem vem trazendo essas revelações é a Mãe Minha Santa. Então você vai mentalizar a sua vida, a sua energia e vamos ver o que vai acontecer em até sete dias nos seus caminhos, na sua vida. Canal Enigma do Oriente. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua realidade, participe da promoção e faça uma consulta completa. Ou participe da promoção de um Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp sempre está na descrição do vídeo, na tela, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Faça a sua escolha, mentaliza com tranquilidade para que você possa realmente saber a melhor sintonia para a sua situação aí. Escolha a pedra que você mais se sentir conectado ou conectada, tá bom? Para quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, a pedrinha da cor branca. Revelações para os seus próximos sete dias. Na Força da Manhã. Canal Enigma do Oriente, pessoal. É o canal da coruja. Obrigado a todos vocês que estão compartilhando o vídeo. Todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Sem vocês, nada disso seria possível. Gratidão total a vocês, tá bom? Vamos ver com a nossa amanhã. Quais são as revelações para os seus próximos sete dias? Mentaliza aí, por favor. Próximos sete dias revelados para você. Bom, vamos lá para você que escolheu o montinho número um. Em até sete dias, vamos ver o que vai acontecer na sua vida. Bom, para quem escolheu aqui a opção número um, eu vejo que até sete dias, você vai ter um contato com o seu lado superior. O que é isso? Uma conexão com o seu lado espiritual, aonde vai trazer para você uma convicção. Essa convicção vai te trazer coragem para você realmente conseguir seu objetivo. Aqui fala que você está entrando numa energia aonde favorece você a ter conquista nos seus caminhos. Independente da área ou qual seja a conquista que você quer, a energia que está vindo aqui, que até sete dias você vai estar com mais força para poder realizar as suas conquistas. Para você poder conseguir o que você deseja, tá? Em vez de você ter no coragem, pode ser para tomar decisões ou pode ser mesmo para fazer realmente o diferencial para que você consiga realizar o que você deseja. Eu vejo que até sete dias você vai resolver alguma coisa com rapidez, aonde você vai ter sucesso, vai ter uma rápida evolução da situação. Ou seja, seja lá o que você quer fazer, haverá uma mudança positiva em até sete dias aonde você vai conquistar o seu objetivo, tá? Em até sete dias, para você que quer um novo amor, você vai ter um novo amor. Em até sete dias, para você que quer reconquistar alguém, você vai reconquistar essa pessoa. Você vai ter sinalizações que isso vai acontecer. porque a carta do carro fala de decisões, fala de oportunidades e fala de conquistas e rápidas, tá? Ou seja, para você que escolheu o monte número um, você está com força, com coragem, e até sete dias você vai ser surpreendido ou surpreendido aí com boas notícias. Tudo isso porque você vai estar propício a ter essas boas notícias. Você vai sair dessa energia de estagnação aonde vai alcançar os seus objetivos. Muito forte essa tiragem, hein, pessoal? Dez de copas. Para quem quer relacionamento, como acabei de falar, você vai estar entrando em um relacionamento, você vai estar entrando numa nova etapa aonde você vai alcançar, sim, o seu objetivo. Tá? Quem quer novo amor, vai ter novo amor. Quem quer um relacionamento, quem quer reconquistar alguém, quem quer um reencontro, uma reconciliação, você vai ser favorecido por isso. Por quê? As energias mudaram totalmente e você está atrativo ou atrativo para um novo amor ou para uma reconciliação. O importante é que a energia que está vibrando aqui é uma energia de realizações, de concretizações, tá? Vem alegrias nos seus caminhos em até sete dias. Vem felicidade afetiva. Pode ser uma amizade que vai se iniciar, que vai virar um amor. Pode ser um amor antigo, voltando, ou pode ser um novo amor que você realmente está conhecendo. Mas aqui fala realização de sonhos, fala relacionamento na sua vida. Para completar, do lado da carta 10 de copas, essa é a carta 3 de copas, que fala o quê? Comemoração, celebrações. Sem dúvida nenhuma, na área sentimental, você vai ter uma grande surpresa nos próximos dias aí, tá? Aqui, gente, a energia está total para você concretizar o seu lado amoroso. Vejo você comemorando o renascimento aí do amor na sua vida. Repetindo, é com alguém do passado ou com alguém do futuro, não importa. O importante aqui são as concretizações que estão sendo faladas. Em até sete dias, você vai realmente sair de uma energia que estava parada, com uma energia que você tinha que nada acontecia, nada mudava, estava aquela energia que nada fluía, mas isso, pelo que eu estou vendo aqui, está ficando para trás e você está dando um passo para concretizar, sim, realizações na área amorosa, tá? Aqui, gente, de novo, a carta do mago falando de inícios, inícios de amor ou reinícios. muita carta remetendo à mesma situação. Nove de paus falando o quê? Momento favorável, você está no caminho certo para alcançar seus objetivos, momento de você ter felicidade, tenha confiança que você vai ter um compromisso, um relacionamento seguro com estabilidade. Gente, sensacional. Você que está vendo esse vídeo, que estava esperando alguém, ou estava triste por estar só, se sentindo relativamente sozinho ou sozinha, acabou isso. Em até sete dias, você vai ter uma energia diferente, uma energia de completude, uma energia de parceria, uma energia de amor. Só se você não quiser. Entenda o que está sendo falado. Está nos seus caminhos, basta você querer, observar, não ter arrogância, entendeu? Se você quer, vai atrás que você consegue. Por quê? A energia mudou, melhorou bastante, tem tudo para você ter esse relacionamento, tá? Energias são boas, aqui tem boas notícias para vocês, sim. Vai acontecer muitas cartas de amor, muitas cartas de relacionamento. Até peço desculpa se não for o seu propósito, mais. Então esse montinho não é para você, entendeu? Porque quem escolheu esse montinho são pessoas que querem resolver alguma coisa na vida amorosa. Seja um novo amor ou seja um amor antigo. E vai sim ser resolvido porque as cartas vieram realmente informando que você vai realizar o que você tanto deseja. Gratidão, tá? Aqui fala para você acreditar no que está sendo falado. pode ter certeza que você vai ter o que você quer. A sua conexão com a espiritualidade está, ó, 100%. Você está sendo ouvida ou ouvido, seja lá da forma que for. Mas é claro, se você for vibrar o negativo, claro que você vai fechar os seus caminhos, tá bom? Canal Enigma do Oriente, essa foi a opção número 1 da pedrinha da cor branca. Se não combinou com a sua energia, tá? Participe da nossa promoção, onde eu, Igor Silva, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp, como eu sempre falo, está na tela do vídeo, tá? A resposta é dada no mesmo dia, das 9 horas, 19 horas. Quem quiser fazer doação para o canal, também, o Pixis está aí na descrição do vídeo. É uma forma de você ajudar o canal. Muita gente pediu, por isso que eu trouxe. Seja da forma que você quiser. gente, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? Principalmente na área amorosa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. O seu like ajuda o crescimento do canal, tá bom? Faça para você receber também. À medida que a gente faz, a gente recebe. Vamos agora para a opção número 2, a pedrinha da cor preta. Qual é a situação que vai acontecer para você em até 7 dias? O que a mãe Yansan traz para você? Lembrando, deixe o seu nome para a corrente de oração que será feita para a mãe Yansan, tá gente? A dona da mesa, a energia da mesa da mãe Yansan. Canal Enigma do Oriente. Vamos agora para a opção número 2, a pedrinha da cor preta. Vamos ver o que vai acontecer na sua vida nos próximos 7 dias. Qual a energia que se inicia. Vamos ver, pessoal? Traz essa energia para cá, vem. Vem com o canal Enigma do Oriente. Opa! Vamos ver a carta cá. É a carta do mundo, hein, gente? Muitas mudanças acontecendo aí para você. Olha isso, a carta do mundo descendo, sucesso. Olha que maravilha, hein? Vamos ver a pedrinha da cor preta. Vamos ver aqui o que vai acontecer na sua vida em até 7 dias. o que vai acontecer. vocês estão gostando do canal? Quem está gostando fala aí. Deixe nos comentários a cidade que você está falando de onde você é. Deixa eu beber minha água aqui. pessoalzinho da opção número 2 aqui. Vamos lá? O que vai acontecer na sua vida em até 7 dias? Para você que escolheu a opção número 2. Saiu aqui a carta da força, gente. aqui fala o seguinte, você não pode se cobrar muito. Pare um pouco de se cobrar. À medida que você parar de se cobrar, as coisas vão começar a acontecer. Aqui pede para você acreditar, ter convicção nas coisas, tá? porque assim como no número 1, aqui também começamos com a carta da força. E fala que a sua energia está boa para você começar a realizar o que você quer. A sua energia está muito forte para conquistas amorosas também, tá? Só que aqui fala para você parar de se cobrar. Parar de sentir culpado ou culpado. Ou parar de fechar os seus caminhos com o seu lado mental. Aqui diz o seguinte, se você quer um novo amor, é para você esquecer o seu passado, de vez. Se você quer o passado, é para você realmente esquecer os problemas que vocês tiveram para que você possa trazer para você o que você tanto deseja. Porque se você não tiver essa reparação, se você não tiver o controle da sua mente, realmente você não vai nem para frente nem para trás. Você vai ficar estagnado ou estagnado. Aqui pede para você dar uma chance para você mesmo. pare de se cobrar, pare de ficar preso a energias negativas, pare de ficar corroendo o que não deu certo. Mentaliza coisas boas, acredite que você vai atrair as coisas boas. Simplesmente isso. se você fizer isso, resolver seguir esse conselho que está sendo dado, uma coisa que você está planejando, que você quer muito que aconteça, vai acontecer. Porque você vai estar com mais compreensão das coisas, suas ideias vão estar mais claras e com isso você vai ter uma vitória parcial. Você vai conseguir parcialmente o que você quer. para depois você realmente conseguir de uma forma com totalidade. Ou seja, muda o seu pensamento. Muda algum tipo de vício que você está tendo. Pare de ficar remoendo o passado. Ou, se você quer alguém do passado, pare de ficar pensando nas coisas que não deram certo. Foca nas coisas que vão dar certo. com isso você vai tirar uma energia que impede que você tenha sucesso na sua vida. Porque você está vibrando muito sofrimento, muita tristeza, muita derrota. Comigo nada acontece, comigo nada dá certo, demora a acontecer. Você com esse raciocínio, com essa energia, realmente vai demorar muito a acontecer. Se acontecer. Sabe por quê? Porque aqui você já está aceitando a derrota. E, sinceramente, a Mãe Ação fala que esse espírito de derrota você não deve ter. Até porque ela fala que você é uma vencedora ou você é um vencedor. Escuta esse conselho na energia da Mãe Ação. Absorve isso, tá? E você vai ver a diferença na sua vida. Pessoas que tiraram esse montinho, tome um banho de sal grosso, tá? E depois, para equilibrar a energia, tome um banho com sete pitadas de açúcar também. Você vai ver. Sua energia vai equilibrar. As coisas vão funcionar, tá? Aqui, você aceitando esse conselho, página de paus. Você vai receber uma notícia que vai realmente te deixar mega feliz. Por quê? porque você saiu daquela energia de derrota, daquela energia que nada acontece e você vai atrair a notícia boa. Aí, uma situação movida pelo desejo, uma pessoa que você quer muito vai vir até você. Ou você vai conhecer uma pessoa que vai te querer muito, tá? Adapte a situação porque é uma tiragem para várias pessoas. Aqui fala, o período está bom para você mudar a sua energia. Você está num período aonde você vai ficar atrativo, atrativo, aonde você vai conseguir realmente conquistas amorosas. A energia já está favorecendo isso. Desde que você mude a sua mentalidade para você equilibrar essa energia que está entrando agora nos seus caminhos. Aí, você vai receber uma energia que vai trazer para você novos acontecimentos na sua área amorosa. Se você quer receber um convite, você vai receber um convite para sair da pessoa que você gosta, da pessoa que você está conhecendo ou de alguém do passado. Desde que você, vou até fechar aqui, anule as energias que estão fechando seus caminhos. Aí, você vai viver a energia maior que está entrando no seu caminho em até sete dias. Energia de concretização, energia de superação e energia do amor, tá bom? Vejo você recebendo um convite para sair, vejo você realizando realmente o que você quer, vejo você se comunicando com a pessoa que você deseja ou com uma pessoa que você vai desejar bastante e vai virar amor. Oito de paus, fala o quê? Conquistas amorosas, fala de flecha do copido, fala de amor no ar, fala de ponto de vista diferente, fala de sedução, fala de uma transformação. Muitas pessoas que ouviram esse montinho vão aceitar o conselho e vão se transformar. Com isso, as coisas vão sim acontecer, porque você vai se livrar de tristezas e de mágoas, tá bom? Pagem de ouros, falando o quê? Notícia de estabilidade chegando, relacionamento, reconciliação ou novo amor. Oportunidades estão te aguardando para você viver elas. Basta você, basta você fazer como eu fiz aqui, tirar o que está negativo no seu caminho e viver o seu lado positivo. Existe um lado dentro de você, existe uma força maior dentro de você que quer se manifestar para poder abrir seus caminhos e trazer a boa sorte no seu lado amoroso, tá bom? Favorecendo a conquistas ou a reconciliações. Desde que você anule os acontecimentos ruins que já teve, que você já teve, ou apagar as mágoas sejam positivos ou positivos e você verá a diferença. É o que a Mãe Ansan manda te dizer aqui. Tiragem forte da Mãe Ansan. Deixe o seu nome nos comentários, deixe o nome da pessoa que você gosta, ou os iniciais, para que a Mãe Ansan possa olhar por você e concretizar os seus desejos. Se você achou que essa tiragem não combinou com você, participe da nossa promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Vamos agora com a opção número 3, a pedrinha da cor roxa. Deixa eu beber minha água. A pedrinha da cor roxa, o que vai acontecer em até sete dias na sua vida. Energia da Mãe Ansan, pedrinha roxa, gente. Vamos ver? Em até sete dias o que vai acontecer na sua vida. mentaliza a sua vida, por favor, tá? Gente, lembrando que é uma tiragem generalizada, tá? O ideal é você fazer uma consulta com a sua energia. Mas costuma ajudar muitas pessoas nesse tipo de tiragem, ok? canal Enigma do Oriente. Montinho 3, pedrinha roxa. Vamos ver aqui, pessoal, o que vai acontecer na sua vida em até sete dias, na força da Mãe Ansan. Começamos com a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz fala o quê? Fala de uma evolução, fala de comunicação, fala que você vai estar no período que vai estar se comunicando, conversando mais, conhecendo pessoas, usando da sua sensualidade, tá bom? E isso realmente vai fazer você se tornar uma pessoa ainda mais especial. Tem alguém que já te admira muito, tá? Tem alguém que já te vê como uma pessoa mega especial, tem alguém que realmente te acho uma pessoa diferenciada. Pra quem tá esperando a resposta de um relacionamento, haverá um destrave aonde a situação de vocês vão se resolver em pouco tempo aí. Eu vejo novidades boas chegando pra você em até sete dias, um destrave acontecendo. na carta 4 de pausa eu posso relatar pra vocês que haverá uma estabilidade na sua vida onde o que você está planejando vai sim acontecer com rapidez. Eu vejo momentos felizes acontecendo, eu vejo você vivendo felicidades aí, celebrando uma ocasião inesperada. Muitos de vocês vão ter uma amizade aí, tá? Vai iniciar uma amizade ou vai realmente vivenciar momentos de amizade de amor um momento onde você vai ter alegrias com a pessoa que você tanto está querendo. Eu vejo você se comunicando e conhecendo bastante gente eu vejo você sendo mais popular daqui pra frente e isso realmente trazendo pra você uma alegria merecida. A harmonia chegando pra você ter um relacionamento com a pessoa que você quer ou você conseguindo ter harmonia no seu relacionamento pra você que já está no relacionamento. E pra quem quer novo amor aqui está dizendo que vai sim aparecer um novo amor. Tá bom? Oportunidade de viagem chegando pra você em até sete dias. Eu vejo você sendo surpreendido com muita estabilidade com muitas coisas boas. Gente, aqui está tendo uma energia onde você vai ter um destraiva de alguma situação que você quer muito. Quem está esperando a resposta de uma situação amorosa você vai ter quem está querendo viajar que fala que você vai receber um convite pra viajar haverá um destraiva e você vai fazer uma viagem que vai ser muito boa pra você e essa viagem vai trazer pra você muitas mas muitas conquistas. Eu vejo você realmente usando a sua inteligência e com isso você conseguindo atrair os benefícios pra você através da força espiritual. a sua energia hoje ela está realmente mais estabilizada por isso eu vejo você conseguindo se estabilizar tanto no amor como na área financeira. Pra muitos de vocês que estão esperando a resposta de um emprego resposta de um concurso ser chamada pra algum lugar aqui diz que sim você vai ser chamado haverá uma mudança vai ser chamado ou chamada haverá uma mudança que vai te trazer uma felicidade muito grande pra você em poucos dias aí, tá? Eu vejo você realmente num período onde você vai tirar toda a insatisfação da sua vida. Parece que agora você que estava se sentindo debilitado ou debilitado você está saindo de uma energia que onde nada acontecia e agora a espiritualidade trazendo pra você sucessos comemorações e felicidade. Muitos de vocês vão ter em poucos dias aí, na verdade em até sete dias o início de uma grande felicidade tanto no amor como no trabalho. Aqui sai pra você uma energia de quem estava no relacionamento brigando muito você vai apaziguar isso você vai conseguir uma harmonia na sua relação no seu casamento se você mora junto com alguém não importa vai vir uma harmonia maior, tá? pra quem está querendo a resposta de um emprego vem uma estabilidade vem uma porta aberta aí ao invés de você sendo chamada ou chamado por um trabalho novo ou tendo uma resposta positiva de alguma coisa relacionada a um trabalho tá? E aqui também fala de concursos né? Se você fez algum concurso você vai ser chamado ou chamado em poucos dias e a sua área amorosa não precisa nem falar né? Vai entrar em total estabilidade total harmonia aqui aqui energia de sucesso 3 de copas fala de sucesso fala de estabilidade fala de realizações na verdade de todos os montinhos o número 3 aqui saiu com mais equilíbrio né? são pessoas que estão mais centradas são pessoas mais positivas e que vão vivenciar em poucos dias sem dúvida nenhuma boas respostas aí logo logo vamos para a opção número 4 da mãe Inhansã opção número 4 é a pedrinha dourada né pessoal? deixa eu colocar aqui vamos ver o que vai acontecer na sua vida em até 7 dias na pedrinha da cor dourada lembrando é uma previsão para várias pessoas se não combinar com a sua situação participe da promoção de eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo vamos ver o que a mãe Inhansã quer te dizer 7 dias o que vai acontecer na sua vida nos próximos 7 dias vamos ver em até 7 dias canal enigma do oriente vamos lá pessoal para você que escolheu aqui a opção número 4 em até 7 dias o que vai acontecer na sua vida bom vamos lá em até 7 dias eu vejo você tomando iniciativa demonstrando realmente o que você quer você não vai ficar mais em cima do muro parece que você decidiu o que você quer e tem a ver com a sua situação amorosa ou você vai realmente ficar com a pessoa que você quer ou você vai esquecer essa pessoa de vez por quê? eu vejo você tomando algum tipo de decisão e essa decisão vai te trazer um triunfo vai te trazer felicidade porque não pode mais ficar em cima do muro sem saber o que fazer 6 de ouro 6 de ouro fala que você não quer mais um relacionamento desigual você agora quer sim ter prosperidade você quer ação você quer um relacionamento onde a pessoa te trate como você merece se você vai tomar essa decisão para uma reconciliação você vai querer ser valorizado ou valorizado se você vai tomar essa decisão para um novo amor você quer um relacionamento assim ó no mesmo nível você não quer se doar mais do que a pessoa isso você agora realmente não quer mais vou falar para quem quer um novo amor você conhecendo uma pessoa você ficando com essa pessoa pode ser que você já conheça ou que você vai conhecer é uma pessoa que você tem muita atração física por ela você vai conseguir sim ter essa pessoa você vai lutar por essa pessoa essa pessoa vai demonstrar um sentimento por você e veja essa pessoa querendo sim ficar com você porque não vive um bom momento e ela vai se entregar a você veja o romance no ar eu vejo que você soube esperar e agora você vai colher os frutos com essa pessoa que você quer isso é para uma pessoa que você já conhece para quem quer um novo amor eu vejo você construindo uma família um relacionamento equilibrado com uma pessoa nova que você vai conhecer que vai estar disposto ou disposta a te valorizar porque essa pessoa sofreu e agora ela quer sim esquecer totalmente o passado assim como você vai fazer e para isso você vai entrar na vida dessa pessoa da mesma forma que ela vai entrar na sua para iniciar um relacionamento de forma honesta um relacionamento onde vocês vão viver um amor real um amor onde vocês vão construir uma família e ser felizes para quem quer novo amor essa é a situação para quem quer um amor antigo eu vejo essa pessoa voltando mas voltando da forma que você quer e para você que está no relacionamento o seu relacionamento a tendência é vocês ficarem juntos porém você tem que parar de dar ouvido a pessoas que ficam se intrometendo na sua relação não permita que ninguém fique dando pitaco no seu relacionamento seja esperto use a sabedoria para que nada atrapalhe a sua relação com isso o seu relacionamento vai se manter é o que a mãe e a Samanda te dizer canal Enigma do Oriente compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like gratidão a todos e aí Obrigado.